Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo digital online no PS4, tô aqui com a excelência. Fala pessoal, beleza? Com o Nicolas. Fala! Mais a galera insana do comando pra fazer a corrida Monster Jam Madness. Quem criou foi o Marcel Quilder. Tem 1.64km de Monster Truck. Bora lá. Foi véi, foi. Ah, tem outros carros, mano. E agora, gente? Ah, mano, eu vou de Marshall. Eu vou de Marshall. Ele vai marchar. Que merda. Tem diferença? Ah não, vou conseguir também. E roue BR, hein, mano. Pois é, eu fui Marshall Brasil também. Roue BR, total. Nicolas, qual que foi, véi? Eu sou tão pobre que eu só tenho uma escolha. Como assim, véi? Só tenho um americano lá. What? Ah, para, véi. Para, Nicolas. Para, mano. Nossa, mano, tá difícil de carregar essa corrida. Que isso? Que isso? Opa, começou explodindo, véi. Isso aqui não é GTA não, rapaz. Isso aqui não é GTA, mas o que que estamos jogando, então? Sei lá, mano. Nossa senhora, véi. Qual o troço explodiu aqui, mano? Eu sou o único que corroer o EBR aqui, mano. Eu também sou. Vai, vai. Ai, caraca. Vem, monstro. Vem, monstrão. Sai, sai de mim. Uhuuu. Ah. Nossa. Que siniscrota, mano. Que que foi isso, gente? Roda. Não. Não. Ai, tá porra, mano. Não me empurra, véi. Eita. Caraca, maluco. Tudo explodindo, mano. Tudo explodindo, véi. E olha-me lá. Que que tem primeiro, galera. Minha. Não, sai de mim. Sai de mim, arrombado. Ah, véi. Sai. Agora que eu vou me fuder. É hora de virar. Ó, curva, gente. GG pra mim. Chora, Nicolas. Nossa, véi. Mais crime. Ah, não, véi. O troço explodiu. Ah, meu carro tá em arma. Caralho, fica maluco. Meu carro tá em chama, gente. Bagulho. Atiu de rampa o bagulho aqui, mano. Que que tá acontecendo, véi. Explodindo, cara. Que isso. Meu carro tá em chama, véi. Explodiu. Ai, não. De novo. Isso vai ficar de sítio, véi. Como é que o que tira que aconteceu? Como assim? Aniquilou, véi. E olha onde que nasce, mano. Como assim? Quem que tá aniquilando, véi? Vou passar um aqui, ó. Não, véi. Ah, me empurraram. Ah, o Nicolas arrombado, véi. Para, véi. Ah, Nicolas. Para, véi. Para, véi. Oi, o cara. Que isso, véi. Que corrida bizarra, mano. É isso, não. Nossa, na moral, véi. Eu tô... Nossa. Você viu aquilo, Nicolas? Que que foi? Sai, Nicolas. Sai. Não, eu tô fazendo nada. Eu queria ir ali atrás. Ah, ele passou. Que que foi isso, ah? Para com isso, Nicolas. Isso aí, eu saio fora. Eu tô muito ruim com o EBR. É, mano. Eu que sou ruim com o EBR, mano. Tem o quê? Eu também, mano. Vaca? É, a esposa do boi lá. Como que a vaca não é online, rapaz? É, Nicolas? Como, mano? Que isso, gente. Vou passar... Passei você. Ah, mano. Não me passa, rapaz. Fórmula 1 agora, que virou. Fórmula 1, véi. Vai, mano. Vai, mano. Vai. Sai de mim. Prodagem, mano. Prodagem, mano. Vai. Fórmula 1, Nicolas. Fórmula 1, rapaz. Uuuuuh. Tô cagada. Miiiih. Meu carro fodeu. O quê? Nossa. Explodiu? Não, eu fiquei no meio da rampa lá, véi. Tá louco. Isso aqui tá acirrado aqui, hein, mano? Acirradíssimo, mano. São três voltas insanas, mano. A merda, essa curva aí é tensa, viu, véi? Quase que me fui. Na verdade, eu me fui. Ah, o Nicolas se 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 foi. O que aconteceu com o Nicolas? É, mano. Olha aí, tá todo mundo glit. Ô, cuidado com essa parede azul, hein, velho. É tudo glitado. É do mal. É, ela empurra o carro, né? É do mal, hein, mano. Do mal. Do mal. Nossa, tem um cara me passando aqui, maluco. Vai, coach. É o tal de Lucas Sennes. Sai, mano. É, Lucas Sennes. Bora, gente. Vai. Ah, Nicolas. Sai, sai, mano. Caraca, esses saltos são insanos, hein. É, são tanto quanto altos. São altíssimos. Ai, caraca. Cara, tá difícil de ganhar posições, mano. Tá difícil de controlar esse carro aqui. Também. Tem vida própria, isso aqui. Como é que faz pra tirar cutscene quando dá mesmo? Tem um botão que tira, não tem? Sério? Tem, acho que é o bola, acho que é triângulo, sei lá, com algum botão que tira. Sério? Ah, rapaz. Nossa. Sai da frente, sai. Sai, ai, 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 ai. Sai, Nicolas. Ah, sai o quê, rapaz? Sai da frente, mano. Sai de mim, cancinha arrombada, velho. Nicolas, sai da frente, mano. Eu vou rampar. Eu vou rampar. Ah, de novo essa rampa do mal. Sai, não, não, não. De novo. Sai, Nicolas. Ah, mas é um arrombado. Sai da frente. Vira para o lado, velho. Sai, Nicolas. Sai, Nicolas. Ah, não, velho. Que arrombado. Nossa, Nicolas. Uá, what the fuck? Nossa, como assim, gente? A decaída, gente. A decaída, mano. A decaída aconteceu ali, ó. É, mano. Acho que o meu negócio é pilotar a truck, mano. Ah, velho. Pilota a truck, mano. É, mano. Não posso dirigir carro de esportivo, não, mano. Ah, mas a corrida foi... Olha, gente, olha. É. O encerramento vai ser assim. Olha, gente, a corrida foi muito boa mesmo, gente. Minha nossa, mano. Eita, porra. Fiquei em seis, mano. Tá bom. Fiquei em cinco, velho. Ah, chora, mano. Você me roubou. É o peito que não ultrapassou. No. Não. Vamos falar isso, mano. Que lugar que o excelente ficou? Primeiro. Que isso, hein? Não, eu fiquei em segundo. Olha isso, hein? Rapaz. Quase, hein, mano? Quase imitou, hein? Olha aí. O que eu tô falando, mano? Eu não. Eu não. Tem alguém falando insanamente. É o próprio Lucas Senes. É o vencedor. Parabéns. Bom, galera, então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, um favorito. Fala um tchau aí, Nicolas. Tchau. Mike. Falou, galera. Até mais. Então é isso aí, galera. Valeu e fui. Falou.